Aê marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de desafio no canal, o senhor Caio Botura, o qual postou aí um vídeo sobre Gina Comache recentemente com a minha participação, inclusive, quem quiser vai lá e dá um confere no canal dele, fez agora uma espécie de corrente, a corrente das 5 dias do que gostaríamos de saber antes ou quando iniciou ele a treinar. Eu odeio com todas as minhas forças vídeos de lixinha, mas o conteúdo dessa lista é válido, porque ele não é genérico, ele se trata de uma experiência pessoal. E o meu grande Chegas Léo Araújo, o cara, me indicou diretamente de Portugal, sabia que se ficasse sozinho aqui no carnaval ia dar merda, atravessou o Atlântico inteiro pra fugir, e ele me indicou aí pra essa corrente, mas como eu sou diferente, então eu não vou fazer 5 dias quando iniciar a treinar porra nenhuma. Vai ser 5 dicas sobre o que eu gostaria de saber antes de ciclar, ou quando eu decidi aciclar, beleza? Mas antes, loja maromba, que oferece 10% de desconto na loja inteira, se você colocar lá o cupom PROJETOGIGA, e somente lá você encontra suplementos importados que sonha que vendessem no Brasil e nunca encontra. Pois é, lá é a loja dos suplementos importados mais confiáveis possível, eu garanto a procedência, porque eu conheço o dono, eu mesmo uso várias coisas de lá, melatonina, DHEA, multivitamínico, vitamina 3, esses suplementos todos aí que até quem não treina deveria tomar, entendeu? Tudo lá vocês vão encontrar é garantido. E o pessoal que me pede sempre indicação de site confiável de, digamos, outras paradas? Se esse é o seu caso, eu tenho uma dica agora. Corre lá no meu Instagram e olha o Stories, mais conhecido como a Snapgram. Vocês têm algumas horas até o post sumir, então corre lá. Então vamos lá. Eu vi o vídeo do Caio e do Léo antes de fazer o meu, e devo dizer que algumas coisas que eles disseram também se encaixaram comigo. No caso do Caio, sobre como fazer dieta, apesar que o Léo também falou disso, né? Eu também comia qualquer coisa, o povo falava que devia comer muito pão e que biscoito estava liberado e tal. O Caio também mencionou sobre suplemento. Como muitos aí já sabem, eu achava que no Malpé que ia me dar 5kg de massa magra em um mês. E assim como o Léo, eu também sofri do lance de me comparar com fisiculturistas e também que o espelho vale muito mais que a balança. É isso aí. Foda-se você tem 100kg. O espelho é que manda. Eu tenho um texto, inclusive, com fotos minhas, fotos minhas, de exemplo disso aí. Eu com 80 e poucos quilos numa época e com os mesmos 80 e poucos em outra época. Para vocês verem a diferença, como que balança não importa. Está tudo lá no meu Instagram, inclusive. É mais um motivo para irem lá. E agora, vamos à minha lista das coisas que eu gostaria de saber anticiclar. Primeira coisa é que é sim possível crescer natural. Muitos aí não me seguem há muito tempo e talvez não saibam dos meus relatos. Eu entrei na academia aos 15 anos. Na segunda semana, o meu próprio instrutor me ofereceu hemogenia. Ele alegou que era porque gostava de mim, porque não queria me ver puxando o ferro todo dia e não teria resultado nenhum. Basicamente, eu já entrei levando na cara que não dava para crescer sem usar a bomba. Foi nessa mesma época que eu criei o meu Orkut e fui até as comunidades para ler a mesma coisa. Que quem cresce natural é planta e o diabo. E, jovens, nada poderia ser mais mentiroso. Isso é uma bobagem gigantesca. A verdade é que não dá para ser um monstro gigante natural. Mas crescer, ter um shape diferenciado, que chama a atenção, principalmente durante a adolescência, isso é completamente possível. E não precisa ser um bitolado para isso não, viu? Vão por mim. Se você não tem resultado, é porque está fazendo alguma coisa ou muita coisa errada. E os esteroides são multiplicadores de resultados. Se você faz quase nada certo, o ciclo vai multiplicar o seu resultado por esse quase nada aí. Ou seja, ciclo funciona bem para quem já estava bem natural. Não é assim que funciona como vocês imaginam. A segunda coisa que eu queria bastante saber antes de ter ciclado era do que se trata uma TPC. e todos os problemas que um ciclo acarreta, principalmente na parte estradiol. Porque, para quem não sabe, eu ciclei entre os 15 e 17 anos, algumas vezes, sem nenhum tipo de TPC. O resultado foi que eu desenvolvi entradinhas no cabelo muito cedo e que, por sorte, elas não cresceram muito mais. Então, isso é fator genético, porque se eu tivesse um fator mais agravante, provavelmente já ia ter caído tudo até os 20 e poucos. Espinha por todo o corpo, para todo lado, coisa de louco mesmo. E o que mais me incomoda, uma ginecomachia leve aí que permanece comigo até hoje. Os médicos chamam isso de ginecomachia fisiológica. Aí o plano de saúde nem cobre a retirada cirúrgica, porque ela é meio irrelevante. Mais incomoda quando está mais quente, assim, dá uma inchada. E se ciclar também, fica muito mais sensível para ela crescer e ficar gritando lá. Então, tem que ficar muito mais esperto. E isso é uma merda. A terceira dica agora, que é sobre frequência de aplicação. Assim como o geral da minha época de adolescente, ali no início dos anos 2000, eu achava que a aplicação é duas vezes na semana e pronto. Era normal o pessoal todo aplicar esse danosolóbulo duas vezes por semana e está tudo certo. A mesma coisa para o velho testogar, que era para o peonato de testosterona, né? Com a meia-vida de um a dois dias. Então, a dica que eu queria era saber que a frequência de aplicação depende da meia-vida da droga. Eu tenho um vídeo com essas informações. Digita a meia-vida dos esteroides aí que vocês acham. Se a meia-vida da droga é de três dias, você vai aplicar no máximo de três em três dias. Se é de um dia, as aplicações vão ser no máximo em todo santo dia, né? Até SD. E o mesmo vale também para o horário, inclusive. Porque, olha só, se você aplicar, por exemplo, testosterona em suspensão, pode perceber isso claramente. Ela tem a meia-vida de algumas horas apenas. Você sente a diferença no momento do pico dela na corrente sanguínea. Você vai se sentir agressivão. E o diabo A4, pessoal mais das antigas ainda, antes de mim ainda, lá dos anos 80, 70, é que experimentaram muito disso. Então, para a meia-vida curta, até o horário deve ser levado em conta. A quarta dica seria o que eu disse no meu vídeo, vale ou não a pena ciclar. Ou seja, que você vai sim perder tudo depois do ciclo. Na melhor das hipóteses, na melhor mesmo, uma quase que fictícia hipótese, você vai manter aquilo que seria o seu limite natural. Mas eu acredito que isso jamais acontece, porque o cara que está ciclando muito distante do limite natural, é porque não faz tudo certo. E quando ele parar o ciclo, ele vai continuar não fazendo tudo certo. Até essa dica aqui, eu posso dizer que me fariam ter adiado bastante o primeiro ciclo. e eu posso apostar que hoje em dia eu estaria em uma condição melhor. Porque teria aprendido o que de fato interessa, como fazer a porra da dieta direito, antes de aprender sobre hormônio. Eu fui aprender sobre hormônio antes. E por fim, a quinta dica seria para quando você, ou eu no caso, tivesse decidido a ciclar finalmente. E para todos vocês que já tomaram a sua decisão também, escutem. É uma frase boba, que no contexto que veio, ela significou muito para mim. Um amigo meu, que fazia Blash Cruise, ele estava me mostrando os seus protocolos. O cara já era monstrão. Ele não competia porque não queria mesmo, porque ele já estava quase pronto para pegar um estreante na bodybuilding. Ele era bem grande mesmo. Ele havia feito um Blash, e ele estava em Cruise há alguns meses. Aí ele me mostrou o seu próximo Blash. E eu notei que a dose total e as drogas usadas seriam menos anabólicas do que o Blash anterior. Bem menos, por sinal, na verdade. A dose era menor e ele usou drogas menos anabólicas ao mesmo tempo. E eu perguntei por que ele resolveu fazer isso, que não fazia sentido. E a resposta dele foi, calma, eu tenho a vida inteira para crescer ainda. E cara, isso foi como um tapa na minha cara naquela época. Foi um choque de realidade, porque na época eu já achava que entendia muito. Enquanto eu estava preso em pensamentos de fora, de GH15, o qual você subia um pouco a dose, né? Ou trocava por drogas mais anabólicas a cada Blash, o cara era muito superior a mim, lembrando que ainda eram os novos, que não tinha por que desesperar, foder a sua saúde toda, se arriscar porque está desesperado, sabe sei lá por quê. Então se você acha que ainda tem aí, sei lá, digamos uns 20 anos de vida ao menos, você acredita, vai viver pelo menos isso, não faça loucuras. Você não precisa usar doses de cavalares, não precisa ciclar o tempo inteiro, não precisa sempre estar aumentando doses, usando trembolona em tudo, você ainda terá muito tempo. E agora, aos meus 28 anos, eu posso dizer que me sinto feliz em dizer que o nosso esporte tem uma vantagem perante os demais, ele é longevo. Eu achava que o meu melhor shape, ápice físico, seria aos 25 anos, eu errei feio, eu estou muito melhor agora. E se olharmos o Olimpia, os caras começam a ganhar, os campeões, com quantos anos? É com 35 anos, que o nego começa a ganhar, que eles começam. Vocês acham que Kai Green tem quantos anos? Kai Green tem, acho que 43 anos, se não me engano. A maioria lá dos caras, exceto o Phil Heath, todos têm 40 para mais. Na musculação, você consegue manter, melhorando a sua condição, pelo quase o dobro do tempo de outros esportes jovens. E agora eu preciso indicar três canais para fazer o mesmo tipo de vídeo, de acordo com a corrente. Então eu vou indicar meu velho amigo, parceiro Leandro Twin, o meu Chegas aí, que vocês tanto pegam no pé, o Toguro, e o atleta aposentado, mais jovem do Brasil, o Rei Fizik, vamos ver se você posta algum vídeo nesse canal, velho. Então é isso, se você gostou, não está no canal, escreve aí, podem ficar tranquilos, vai ter vídeo aos meus moldes clássicos, novamente aí, é que realmente está complicado de fazer, eu peguei muito trabalho aí, recentemente, e está demorando por isso, mas eu vou fazer sim. Não esqueça de avaliar se você dá favoritada, pelo amor de Deus, deixa um like aí para mim, porque eu não tenho frequência, eu não faço vídeozinho ridículo, eu não faço vídeozinho de lixinha normalmente, exceto esse aqui da corrente, mas apesar de tudo, vocês viram que tem um conteúdo decente, eu não faço essas porcarias, então eu não consigo ter frequência, e aí o YouTube me fode, e para eu me fuder um pouco menos, é só com o like de vocês, por favor. Então é isso aí, valeu, falou, e até mais.